E aí minha galerinha a gente tá aqui no Humaitá que é a rodoviária de Humaitá Amazonas E aí a gente vai ali embaixo, dá uma olhadinha ali, só dá um rolêzinho aqui, depois a gente vai seguir pra localidadezinha ali de realidade Realidade eu acho que é município aqui de Humaitá, Amazonas E essa, essa minha camisa tá molhada de ontem, tá é, e tá é, fazendo frio Vamos ver aqui, dando uma voltinha aqui na cidade Cidade de Humaitá Humaitá Pegamos aqui uma avenida aqui E vamos, daqui a pouco a gente volta nela de novo E vai cair água daqui a pouco E vai cair água daqui a pouco Tá frio o tempo, minha galera Frio demais Aqui no Humaitá E vai cair água daqui a pouco É... E vai cair ó... O freio tá bom demais Dá uma olhada aqui no rio No rio Aqui nós estamos na BR-230 É a Transamazônica Vou dar uma olhada aqui no rio Como é o nome do rio aqui? Rio Madeira Olha aí, aqui é o rio Madeira Aqui o caba pega a balsa Ali a balsa Atravessando os carros Que vão para o outro lado Para tirar Tirar para o parazão E o rio está cheio Galera É o rio Madeira E nós vamos voltando Nós vamos voltando Que nosso sentido é outro Aqui nós vamos no rio E o rio amém Terra É oавно No rio É rio E aqui no... Um Maital que predomina é a bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica tem demais. Não sei se o áudio vai prestar, que o microfone deu uma molhada ontem. Olha aí a igreja aí, onde é? Pois é, agora nós vamos subir. Vamos pegar ali a 319. Com destino a próxima cidade nossa, saindo aqui de Humaitá, é Manaus. Agora ninguém sabe quando é que vamos chegar lá. Lá em Manaus. Porque a estrada está muito ruim. A câmera embaçou. A câmera embaçou. Então eu vou desligar aqui um pouquinho, porque a câmera está embaçada. Valeu aí, galera. Devido a frieza, a bicha embaça, viu?